É o projeto Mão na Massa, faça a diferença e ajude a finalizar a casa da dona Zenaide e do seu Valdir. A construção está na reta final e nós vamos ao vivo conversar com a repórter Cris Neres. Boa tarde Cris, como é que estão as coisas por aí? A galera já voltou a trabalhar, se Deus quiser em breve vamos entregar essa casa, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde Flávio, com certeza, e é o que a gente mais quer. Nós estamos ansiosos para ver essa casa realmente pronta aí, 100%, para poder entregar e ver aí o rostinho da dona Zenaide e do seu Valdir, né, ao receber a casa nova aí. A gente está em um dos cômodos da casa aqui, para mostrar para vocês isso aqui, ó. Piso, piso, estou sabendo que foi o seu Flávio Ferrari que escolheu, já me contaram por aqui. Esse é o piso que vai ser colocado na casa, pessoal, e já tem aqui, ó, cerâmica também do banheiro e também ali da cozinha. Para falar mais sobre essa obra aqui que está a todo vapor agora, voltamos, começamos o ano aí a todo vapor. Esse fevereiro promete, né, Dani? A Dani que está à frente aí com a gente também, a arquiteta aqui, dando esse apoio. E aí, prestes a colocar já o piso na casa? Sim, nós estamos ansiosos esperando este momento, né? A gente está finalizando aqui umas partes ainda do reboco, das paredes, enquadrando as janelas e as portas. Já em seguida, a gente vai iniciar o assentamento dos pisos, né? Então, como vocês viram, os materiais já estão todos aqui prontos para serem instalados. E aí, a partir do momento que estiverem instalados, a gente já vai colocar o forro de PVC, que também já está ganhando, já ganhou esses materiais todos. E nós estamos aí numa expectativa de que até final de fevereiro, início de março, a gente termina a casa e entregue para a dona Zenaide, né? Que bacana! Mas, claro, né? Como toda obra, surgem alguns imprevistos e a gente precisa muito ainda da ajuda do pessoal de casa nessa reta final, né, Dani? Sim, nós ainda contamos com os telespectadores, porque a gente ainda está com pendência na mão de obra e a gente ainda está trabalhando com os meninos da mão de obra. Então, a ajuda de todo mundo é muito bem-vinda até o final dessa obra, para que a gente consiga zerar todas as nossas, né, nossas tendências com os meninos aí, para que a gente consiga também finalizar tudo, entregar essa casa e conseguir realizar esse sonho aí da dona Zenaide. Apesar de todas essas doações, a gente sabe, a gente precisa do Pix, por quê? Para poder pagar a mão de obra dos meninos, né? E tem algumas pessoas que você precisa agradecer aí, né, que foram parceiros, é o que a gente chama de anjos da guarda do Projeto Mão na Massa, né? Sim, durante todo esse programa nós tivemos muitos parceiros e um deles foi o William, da Asia Car, que foi o que doou os pisos, né, os pisos e revestimentos com alguns amigos empresários. Nós queremos aqui agradecer então você, o William e todos os seus amigos e também todos os nossos parceiros do Forro, da Portal Forro, né, todo mundo que se, de alguma forma, se abriu, né, nessa doação e veio nos ajudar, colaborar de alguma forma. Foi muito, já está sendo, né, todo providenciado, foi de muito bom acolhido aqui por nós e por todos. Com toda certeza, aí a gente só tem a agradecer mesmo. Flávio, a gente mostrou os pisos, na próxima entrada os meninos estão almoçando, daqui a pouco eles vão voltar para o batente, daí eu vou mostrar eles já trabalhando aí como é que está o restante da casa, porque o pessoal realmente está curioso. Mas calma, tchau, calma que eu vou mostrar. É, bacana, bacana, fico muito feliz em ver a obra acontecendo. Olhando assim, parece que ainda tem muita coisa, mas não, nós estamos na fase realmente de finalização e contamos com a ajuda de todos. Agradecer a Arte Pintura, que também já se prontificou a fazer toda a pintura da casa, questão de massa, né, então, tudo isso nós agradecemos. E para você que está me assistindo aí, meu irmão, sabe o que eu estou precisando de verdade, nós estamos precisando para a obra? Um assentador de piso bom. Se você é bom assentador de piso e puder nos ajudar com a sua mão de obra, para a gente acelerar o processo, eu te agradeço demais. Entre em contato com a gente aqui na emissora, né, que nós vamos ficar muito felizes com a sua doação. Você que é um assentador de piso, tem um parceiro bom que trabalha contigo, doe lá dois dias da sua vida para nós, para você assentar esses pisos para nós lá na casa da dona Zenait, tá bom? Se você puder ajudar, nós agradecemos. Mão de obra vale mais do que dinheiro e nós estamos precisando para dar uma celeridade nessa obra, tá bom? Nosso telefone aqui é 3026-9230, beleza? No nosso projeto Mão na Massa, eita, que estamos quase na reta final, né? Estamos quase na hora de entregar para a dona Zenait, mas precisamos ainda dar um grau na obra, não é mesmo, Cris? Exato, exato. Conforme prometido para vocês, vamos mostrar como é que está? Olha só, aqui vai ficar a janela da sala, né, já recebendo aqui a estrutura ali, para poder preparar. O próximo passo é colocar a extensão dela aqui, depois por últimos vidros. Paredes, todas, 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 todos, de todos os cômodos já estão rebocadas. Ali já tem as mangueiras para fiação. Aqui a estrutura já está pronta para receber o forro. E a gente vai dar uma passadinha aqui, ó, porque o pessoal está com a mão na obra mesmo, olha só. Eles estão fazendo o que a gente estava comentando há pouco. Revestindo ali os últimos ajustes, né, da laje aqui, na parede do banheiro. É a única parte da casa que tem laje, porque ali em cima é para sustentar e proporcionar maior segurança para ter a caixa d'água. Então agora eles voltaram, depois do almoço aí, ó, fazendo o reboco ali no teto. E o próximo passo, Flávio, vai ser receber o piso ali que a gente tinha acabado de mostrar quando a Dani estava aqui. Alguns dos materiais doação estão aqui, o piso também foi doação do pessoal. Então, revestimento vai ser assim. Depois que eles terminarem aqui o banheiro, eles vêm provavelmente aqui para a cozinha. E aqui também vai ser colocada ali aquelas cerâmicas que a gente mostrou para você. Isso aqui, ó, é parte da estrutura do forro, que também veio de doações. Então assim, a obra realmente está todo vapor. Falta pouco, como você falou. Parece que é muita coisa para fazer, mas não. Então, essa fase do acabamento na obra é a mais trabalhosa, por quê? É a que mais dá bagunça. Mas já, já, quem sabe, Dona Zenaide vai estar entrando pelaquela porta principal ali, podendo conferir tudo de pertinho junto com o seu Valdir, né? É isso mesmo, né? Obrigado pela sua participação, Cris. Atualizando para as pessoas que doaram todo o seu dinheiro que você doou para a gente, está investido nessa obra. Estamos com um pouco de dinheiro no caixa para pagar aí as próximas mão de obras dos próximos dias, né? Dos próximos dias. Então, obrigado, tá? E como eu pedi na passagem passada, precisamos de um bom assentador aí de azulejo, de pisos, para a gente entregar a obra, beleza? Quero agradecer a Cave Engenharia, do Alexandre Kimura e do meu amigo Brian Vilauba, que também está neste projeto com a gente. 13 minutos.